Música Essa aqui é minha mãe, Dona Olinda Vou cantar com ela aqui A Árvore da Cruz De Chívia Carvalhais Ela já está com 92 anos A gente aqui é forasteiro A senhora na verdade Só sabia que a senhora é um ET? A senhora sabia que a senhora é um ET? A senhora sabia que eu também sou um ET? Se uma cobra estivesse ali Puxasse papo a senhora A senhora com essa vassoura na mão O que a senhora fazia com essa vassoura? Eu pegava no... Sai, cão! Sai, cão da minha vida Ela enganou a Eva, ela está me tentando aqui agora Ela enganou a Eva Se a Eva não tivesse corrida E aí, Xuxa Vai largar a recota? Aí eu vou fugir com o Matheus Com o meu cabeleireiro Porque aonde eu fui, tem que... Aqui Mas onde a Xuxa está, a chata está também, não? Dona Olinda Hoje eu sinto saudade dos meus amores Mamãe comendo uma canhica gostosa Com leite de inhame Aí, Dey Sorte Só na colherzinha Essa aí já é a segunda, ó Canela Canhica Um pouco E leite de inhame Hoje ela experimentou o leite de alpiste também Tomou uma xícara Ontem foi caldinho de taioba E hoje E ontem também chá de alho, né? Alho com mel Calma, calma Calma É isso aí, minha amiga Mas a senhora prefere o Valdomiro ou o Macedo? Nenhum dos dois Eu gosto muito de assistir o RR, Suárez Paulo Lombo sem massagem Essa aí, ó É a pastora Olinda Maria É, mas a gente diz que eu não tenho dor mesmo Maria Cajadada Olha, pra quem não conhece Essa aqui é minha mãe do Olinda Ela que é a curandeira aqui do bairro Mentira, mentira Nem eu não Curandeira é o bicho ruim Curandeira não É o bicho ruim curandeira Ué, tudo que é É um suco Que segundo a minha mãe Cura É pra matar O coronavírus É a coronada É a coronada dela Mãe, o que que leva esse suco aqui? Ih, daí, agora É, alho Gengibre Gengibre Alho, limão, gengibre É, cúrcuma Cúrcuma E o que mais? Ela já fez Diga o que que foi feito Água 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 Alho Cúrcuma Limão E gengibre E agora a gente vai experimentar Esse suco aqui Parece que ela tem vida, né? É impressionante isso, cara Aqui a mesma coisa Tem um boi aí Tem um boi aí Tá, ó, Henrique Aqui está, ela é da Globo Ela é da Globo Ele é global É celebridade Vigia aí Quando chegar você me avisa Só quando chegar, tá? Chegou ainda não? Quando chegar eu me avisa, né? Chegou? Ah, chegou Ó Ela não anda Ela desfila Estou te filmando Onde você está indo? Bem, graças a Deus É o caminhão do catavéio Passando na sua lua Lá vai ela Cuidado, é hora de passar É o caminhão catavéio Que está passando na sua rua É o caminhão catavéio Acima de 60 anos Estamos levando seis para casa Ô, seu Bastião Fazendo o que na rua, vim? Vamos voltar para casa? Quer voltar sozinho ou quer uma coroninha com nós? Vambora, seu Bastião É o caminhão catavéio Nós não quer os veios doentes Nós quer os veios sardáveis Ó, aqui a ponte Por acaso, está aparecendo ali Graça, gracinha A Pocahontas de natividade Olha a Pocahontas Achou a bolsa Achamos, né? Maravilha Maravilha Voltei a ficar rica, gente Eu tinha perdido bolsa, chave, bíblia Principalmente Chave de casa E a gente veio prevenida com dinheirinho Para a gente poder poder também Comprar alguma coisa, né? Ótimo Achamos? Então vai entrar Vitória Vitória Vai pular agora Vai deixar para mais tarde Tá subindo? E o Carangola Ela não anda Ela desfila Ela toma Chá de gasolina Boa, quer mais uma gasolina? Essas aqui são as minhas duas pacientes Dela Marlene Trabalhando aqui Rehabilitação da mão Ai, deixa você cavar Essa é a Graça Eu vou A mais abusada Ousada Ela não é Tabata Mas é a mais abusada E essa é a Dona Marlene Dona Marlene Fala, meu filho É mais o quê? Tem mais cara de quê? Dona Encrenca? Não, Dona Muito bem Vem que eu venho a ser, Tren Que grueso Estou pegando a senhora aqui, ó Só Na cantoria Com uma alma alegre canta, vó Isso aí Não, nãoõem Deus teca Não, não! Eu amo